A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail de Gleison Souza, encaminhado pelo Fale com as Comissões, solicitando informações sobre curso de inglês na Assembleia Legislativa. E-mail de Laís Moreira, vice-presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, encaminhado pelo Fale com as Comissões, solicitando uma reunião para tratar da pauta da ciência e tecnologia em Minas Gerais. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 10.265 do turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Requer seja formulado voto de congratulações com Débora Cristina de Oliveira Durumont e Souza, Bárbara Andrade Corrêa da Silva, Fabrício Goulart dos Santos Silva, Olívia Bittencourt-Siqueira e Rodrigo Diniz Rosa, servidores da Fundação João Pinheiro, pelos relevantes serviços prestados notadamente ao aprimoramento das ferramentas de divulgações dos projetos desenvolvidos pela instituição. Em votação, o requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 10.324 de 2018, turno único do deputado Antônio Carlos Arantes, requer seja formulado voto de congratulações com observatório para a qualidade da lei para integrar a International Association of Legislation, IAL, tornando-se o único grupo de pesquisas brasileiro a integrar a associação. Em votação, o requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e votação de requerimentos. Indago as deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Sim, deputada. Com a palavra, a deputada Ione Pinheiro. Boa tarde. Mas, presidenta, eu gostaria que nós, da Comissão de Educação, convidássemos o secretário estadual de Educação que viesse até esta casa, diante da denúncia que o deputado Fabiano Tolentino fez no plenário. Acho que é uma coisa muito séria. Acho que, no momento de crise que nós estamos vendo, que o governo ainda não conseguiu cumprir as suas obrigações, pagando salários atrasados, a falta de recursos dentro de sala de aula e gastando quase 15 milhões em um pregão comprando máquinas fotográficas. Isso é sério, sabe, Marília? O preço de uma máquina que hoje, no mercado, avaliado em R$ 1.800, pagando por esta máquina quase R$ 4.000. Então, eu gostaria de passar as mãos da presidente para que convidássemos o secretário de Educação, porque nós não podemos, gente, acho que aceitar isso sem explicações. Nós temos que averiguar. Acho que a nossa obrigação aqui é averiguar e fiscalizar o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, deputada Celise, a escola estadual de Carmo do Cajuru recebeu uma notificação extrajudicial por falta de pagamento de água desde o mês de julho. Gente, isso é brincadeira, não. Nós temos que levar a educação e com seriedade. Você imagina uma escola sem ter o pagamento de água desde o mês de julho. Então, eu gostaria que a presidenta, a deputada Celise, tomasse as devidas providências, que nós não podemos deixar isso estar acontecendo em Minas Gerais, não, deputada. Obrigada. Eu gostaria de indagar à deputada Ione se ela está fazendo um requerimento para que seja feita uma reunião em que a gente vai convidar o secretário de Educação. Concordo. Gostaria, sim, senhora presidenta. Então, requerimento da deputada Ione Pinheira, que convida o secretário estadual de Educação para comparecer a esta comissão em data oportuna para prestar esclarecimentos. Em votação, requerimento. As senhoras e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece. Agradece a presença das parlamentares, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária.